O Ministério da Saúde está empenhado em acabar com a desinformação e as notícias falsas na área de saúde. Para isso criou a campanha Saúde e Consciência, que busca desmentir aquelas fake news que circulam em redes sociais e aplicativos de mensagens. E um dos maiores alvos dessas mentiras costumam ser as vacinas, especialmente as que protegem contra a Covid-19. Hoje nós temos aqui no estúdio da Voz do Brasil a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que vai responder diretamente perguntas dos ouvintes sobre vacinas e sobre como não cair nas notícias falsas. Boa noite, ministra. Boa noite, um prazer estar de novo e também boa noite para todos que nos acompanham. Ministra, a maior parte das dúvidas que nós recebemos foi em relação à vacina contra a Covid-19. Então vamos ouvir a primeira pergunta que é de um ouvinte aqui do Distrito Federal, a Eliette Cabral. Boa noite, ministra. Meu nome é Eliette Cabral Pereira, eu tenho 47 anos. Eu tomei, ministra, duas doses da vacina de Covid. Eu queria saber da senhora se é essencial eu tomar as outras doses. É essencial que você tome imediatamente uma dose de reforço, viu, Eliette? Porque sabemos e está comprovado que é a vacinação que protege para as formas graves e hospitalização. Você já teve, como você falou no plural, você já deveria ter tomado três doses de reforço. Mas a minha recomendação é que você tome imediatamente. Nós temos tido aumento de casos de Covid, o que faz parte da dinâmica da doença, mas a vacinação é, de fato, o meio que nós temos para evitar hospitalizações, casos graves e, principalmente, as mortes que tanto nos abalaram. Um país que chegou a mais de 700 mil mortes. Então, essa é a principal recomendação. Por favor, você se vacine. A vacina bivalente está disponível em todas as unidades de saúde. Ministra, a nossa próxima pergunta é do aposentado Aurélio Dornelles, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele está preocupado com o aumento dos casos de Covid por lá. Vamos ouvir. Aqui no Rio Grande do Sul, temos visto o aumento do número de casos de Covid. Sabemos que este número é relacionado a pessoas que não completaram o esquema vacinal ou naqueles que não se vacinaram. Como a senhora vê os estudos relacionados aos possíveis efeitos colaterais das diferentes vacinas após milhões de seres humanos terem sido imunizados? E também se haverá uma nova campanha de imunização para a Covid? Obrigado. Muito obrigada, Aurélio, pela sua pergunta. De fato, os últimos dados que nós temos do InfoGripe, que é uma importante plataforma de informação, uma colaboração da Fundação Oswaldo Cruz, que nós no Ministério sempre acompanhamos, nós temos um aumento de casos em algumas regiões do país, em seis capitais, em Curitiba, em Florianópolis, em Porto Alegre, em São Paulo, Recife e Rio Branco. Nós vemos, então, um aumento nesses casos, mas como você disse, é muito importante, é fundamental que as pessoas estejam vacinadas. Mesmo as pessoas vacinadas poderão contrair Covid, porque, como eu disse, a vacina protege de casos graves e de hospitalizações, mas essa proteção é essencial. A Covid é uma doença com a qual nós teremos que estar acostumados, não é uma boa palavra, mas, enfim, estarmos conscientes, é a melhor palavra, de que vai fazer parte do nosso processo de doenças transmitidas por vírus por um longo período, certamente. Por isso, a importância da vacinação. Em relação a eventos adversos, podemos afirmar, com base numa vacinação de milhões e milhões de pessoas em todo o mundo, que, em geral, são eventos leves e o efeito de não se vacinar é muito mais grave. E ainda acompanhamos hoje também os efeitos da Covid longa, como se diz. Portanto, a vacinação é o melhor meio, o melhor instrumento para essa proteção. Vocês estão pensando numa nova campanha de vacinação, de repente, focada lá no Rio Grande do Sul, ministra? Não, eu ia responder também essa questão. Na verdade, a vacina de Covid, ela integrará o calendário anual das vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde e pelo Programa Nacional de Imunização. Estará disponível para as crianças e estará disponível para aqueles grupos identificados como de maior risco. Isso vai estar no calendário vacinal a partir do próximo ano. Este ano, nós já temos a recomendação para aquelas pessoas imunodeprimidas, imunossuprimidas, para que elas, após seis meses da última dose de vacina, que elas façam esse reforço. Em casos de Covid também, que essas pessoas contraiam Covid, pessoas em uma situação mais vulnerável, o SUS, nas unidades básicas de saúde, dispõe de um antiviral para exatamente uma maior proteção dessas pessoas, que é o Paxlovid. Portanto, existem esses meios de proteção, a vacina como principal, e nos casos de pessoas que possam ter complicações, diagnosticada a Covid-19, aí a importância da testagem, também disponível nas nossas unidades de saúde, é possível também contar com mais esse importante instrumento. A nossa próxima pergunta vem de Rondônia. Ela também está preocupada com esse aumento dos casos de Covid lá no Rio Grande do Sul. É a Ana Paula Haddad. Ela é de Porto Velho, capital do estado. Vamos ouvir. Eu gostaria de saber como o Ministério da Saúde está lidando com essas novas informações referente ao aumento nas internações por Covid-19. Eu vi algumas notícias que estão tendo aumento no Rio Grande do Sul, por exemplo. Estou em Rondônia, um pouquinho longe, mas me preocupo. Como vocês estão já se precavendo para um possível aumento em todas as regiões? Obrigada pela sua pergunta. Em parte, eu já respondi. Na verdade, nós temos tido internações no número pequeno comparativamente a outros momentos de ondas de Covid-19 e as orientações são principalmente a vacinação. Então, aquelas pessoas que não tomaram reforço com a vacina bivalente, por favor, o façam. Esse é o meio mais eficaz para se protegerem e estamos acompanhando com toda a nossa área de vigilância como vai se dando esses casos de Covid nos estados em que tem ocorrido. Dizer também que em muitos estados já se apresenta uma tendência decrescente, o que faz parte, como eu disse, da dinâmica da doença. É preciso estar atentos, não devemos deixar de ter a vigilância e a atenção, mas reforça-se neste momento a vacinação. Ministra, a gente não tem vacina só contra a Covid, né? E a nossa próxima pergunta é da radialista Tereza Cristina, de São Luís, no Maranhão. Ela comentou, inclusive, que precisou, depois de adulto, tomar um reforço da vacina antitetânica. E ela quer saber mais sobre as vacinas que todo mundo deve tomar. Vamos ouvir a pergunta dela. Seria possível elencar cinco vacinas mais importantes que as pessoas devem ter na sua carteira de vacinação, desde a infância até a fase adulta? Obrigada. Obrigada pela sua pergunta. É muito interessante. É também uma oportunidade para esclarecer que o Programa Nacional de Imunizações, o Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde, como coordenador de todas essas políticas, ao elencarem vacinas no calendário de vacinação, com a recomendação de faixas etárias, ou em casos de viagem, muitas vezes, uma recomendação específica, como se fazia no caso da vacina de febre amarela, por exemplo, já estabelece exatamente essa prioridade da vacinação. Então, é impossível falar que cinco vacinas sejam mais importantes. Todas as vacinas previstas no Programa Nacional de Imunização são importantes. Por exemplo, para a população idosa, a vacinação contra a influência, ela é fundamental. Uma vez que a gripe, como dizemos, ela pode ter efeitos muito graves de hospitalização e mesmo de mortes. Então, isso varia de acordo com a faixa etária. Então, a principal recomendação é se informar no nosso site, no nosso portal do Ministério da Saúde e, sobretudo, nas unidades básicas de saúde, que elas estão ali justamente para apoiar a população com as ações de atenção básica. A pessoa levando a sua cadeneta de vacinação no posto de saúde, na hora ela vê o que está faltando e pode até se vacinar imediatamente, né? Com certeza, exatamente. E aí completa a sua proteção, que é muito importante. Eu aproveito para até comentar que vocês começaram o programa falando do saúde com ciência, da desinformação. Essa é uma ação realmente muito importante. Não é só a vacinação de Covid-19 que sofreu o impacto da desinformação das chamadas fake news. Toda a vacinação. E há uma pesquisa recente mostrando isso do Instituto Democracia, principalmente em relação à vacinação de crianças e adolescentes, o que é algo inadmissível, né? Então, precisamos conscientizar sobre a importância das vacinas que fazem parte do Programa Nacional de Imunizações. Essa, inclusive, ia ser a minha próxima pergunta, ministra. Quais são as fake news que mais comumente circulam, né? As notícias falsas, geralmente, sobre vacina. Existem outras áreas da saúde que acabam sendo afetadas por essa desinformação também. E queria que a senhora aproveitasse para complementar dizendo onde as pessoas podem tirar dúvidas e buscar informações seguras se receberem alguma coisa no celular, na internet e ficarem em dúvida. Então, o portal do Ministério da Saúde é uma referência segura. Na nossa plataforma ligada ao programa Saúde Consciência, também todas as dúvidas podem ser tiradas. É o que nós recomendamos, né? Várias instituições prestam serviços importantes, mas para dar referências em que o Ministério da Saúde organiza essa informação, seria esse o canal. É muito comum encontrar informações sobre, no caso da vacina Covid, vemos com maior intensidade que a vacina, ela altera o DNA, que as vacinas são experimentais. Todos nós já ouvimos isso, né? Eu ouço isso ainda hoje. Mas a vacina experimental, a população vai servir de cobaia? E se puder dar um problema mais à frente? Essa informação é absolutamente falsa. As vacinas passaram por testes de segurança, de eficácia, e não há nenhuma base para esse tipo de afirmação. E, na verdade, elas puderam ser desenvolvidas mais rápido, porque havia estudos há 20 anos com outros vírus de uma família, para deixar mais simples a explicação, próxima do Covid-19. Então, é muito importante que as pessoas se informem nos canais adequados. O impacto disso foi tão grande que o Instituto de Democracia mostrou uma afirmação para os entrevistados, dizendo que vacinas fazem mais mal do que bem as crianças. E 19% das pessoas disseram que era verdadeira essa afirmação. Então, por aí nós vemos que não é só a vacinação de Covid, que é essencial, né? É essencial, precisamos todos estarem protegidos. As crianças precisam estar protegidas frente ao mal que pode causar a Covid-19, mas isso impacta todas as vacinas, sarampo, polio, sem exceção. O que faz mal para as crianças é pegar uma doença que pode deixar elas com sequelas para o resto da vida, né? Exatamente, exatamente. Criança, eu vi o início da vacinação de polio, e também convivi com muitos colegas com sequelas por terem contraído a doença. Então, vacina é, como diz a Organização Mundial de Saúde, e água tratada são os grandes meios que a imunidade tem para reduzir a mortalidade infantil, aumentar a expectativa de vida e melhorar as condições de vida. Muito bem, nós conversamos com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil, ministra. Muito obrigada a vocês e a todos que fizeram as perguntas e que nos acompanham.